Muralhas caem por terra. Você crê nisso? Diga sim, eu creio Senhor, que nesta noite, mares já se abriram, muralhas já caíram, doenças já foram curadas, em nome de Jesus. Eu quero convidar a Cauã pra cantar essa música com nós. Essa pequena criança, mais grande na canção e grande na oração, que pelo nome de Jesus, a tua vida hoje seja abençoada, seja curada e liberada. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, Pelo nome, de pés enxutos vão estar, pelo nome, pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair, pelo nome, o inferno estremecer, pelo nome, Pelo nome, todo mal vai sucumbir, pelo nome, pelo nome, pelo nome de Jesus. Pelo nome, de pés enxutos vão cair, pelo nome, pelo nome de Jesus. Pelo nome, de pés enxutos vão cair, pelo nome de Jesus. Uma nova ilusão Os milagres vão surgir Pelo nome Pelo nome O cego enxergar Pelo nome Pelo nome O paralítico vai andar Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome O leproso vai sarar Pelo nome Pelo nome Todo sangue estancar Pelo nome Pelo nome E todo morro vai louvar Pelo nome Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus Pelo nome Pelo nome Pelo nome E recebe no Espírito Uma nova unção Obrigado, Calão Vamos aplaudir A unção de Deus Através da canção Na vida Dessa criança Deus abençoe Pai do céu, me dai força Cristo me dá poder Maria Santíssima, me dai coragem Para esta batalha vencer Sem morrer Sem me abater Sem o juízo perder Deus pode e Deus quer 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 Minha família, tua família Deus pode e Deus quer 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 Pai do céu me dai força Jesus Cristo me dai poder Maria Santíssima me dai coragem Para esta batalha eu vencer Sem correr, sem remater, sem o juízo perder Para quem não conhece, este é o texto do poder de Deus Temos aí a nossa equipe Está vendendo se você deseja levar para sua casa Lúcia Santana está ali, olha Tecido o poder de Deus Também tem nosso material, CD, DVD Você pode dar de presente As nossas voluntárias estão por aí Que Deus abençoe, amém? Então amanhã, às nove horas da manhã Encontro com Deus, não vai embora agora não Porque tem que suar essa camisa Levanta assim teu bracinho para o céu Não deixa ali embora não Ela quer ir embora, não vai não, abençoada Você vai levantar porque sem Jesus Não dá para descer esse morro não A gente vai descer com Jesus e Maria Isso, segundo o povo de Deus Você vai cantar, você vai ser emocionado Você vai pedir a unção do Espírito Santo Ser derramada neste lugar Você vai nessa noite Que as bênçãos do Senhor Sejam derramadas Obrigado, Padre Lise Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Como é que é, como é que é Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá realities În andar, sem Jesus não dá Pra viver Os que confiam no Senhor Os que confiam no Senhor São todos os montes que se amam Que não se avalam Mas permanecem para sempre Como em volta de Jerusalém Como em volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em volta do Senhor Autoridade e poder O domínio em Suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos pobres Calice diante Dele a terra Vários joelhos em vão as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos pobres Calice diante Dele a terra Calice diante Dele a terra Vários joelhos em vão as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é Rei dos pobres Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não, não dá Os que confiam no Senhor Se confia no Senhor São tantos montes de cião Que não se abalam Até mandece para sempre Em volta de Jerusalém Estão os montes Assim é o Senhor Em volta do Senhor Autoridade e poder Dormindo em suas mãos Hoje o Senhor é Deus O Senhor é rei E o Senhor é rei Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Autoridade e poder de Deus Não, não dá Sem Jesus não dá Não, não dá Sem Jesus não dá pra viver Não dá Sem Jesus não dá pra viver É a dor de Cristo, é a dor de Cristo, não saber de sumir o mar Mas nesse desespero, eu me dou e vou afundar, vou afundar Ah, 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 vou afundar Ah, 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 ah Mas Cristo é meu amigo, mas Cristo é meu amigo Ele vai me ensinar A nada, a nada, a nada A nada, a nada, a nada Mas Cristo é meu amigo, ele vai me encerrar A louva, a louva, a louva A louva, a louva, a louva Jesus! Mas Cristo é meu amigo, ele vai me encerrar A dançar, a dançar, a dançar A dançar, a dançar A dançar A dançar A dançar A dançar A louva, a louva, a dançar 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 Nessa Nessa noite 8 de dezembro Tirando o pezinho do Segura A dançar 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 É adoração O povo de Deus irá o pé no chão É fecha em louvor, é adoração É só alegria vir pra cá, meu irmão É fecha em louvor, é adoração O povo de Deus irá o pé no chão É fecha em louvor, é adoração É só alegria vir pra cá, meu irmão Nosso Deus merece festa, planta Nosso Deus merece festa Tudo louvor e adoração Em sua presença, em sua presença canta o amor Cante, ó povo, meu irmão Cante, ó povo, meu irmão É festa e louvor, é adoração Tudo que Deus chega, sai do chão É festa e louvor, é adoração É só alegria, é festa É festa e louvor, é adoração O povo de Deus que dá o pé no chão É festa e louvor, é adoração É só alegria, é tragada e o irmão Obrigado povo de Deus Obrigado a essa equipe Que nos ajuda a cantar Que nos ajuda a evangelizar Eu quero palmas pra Bunga no baile Isso Na bateria, Thiago Nos teclados, Anderson e Cleber Bárbara na bateria Na percussão, Jorge nos violões E nas fundas vozes, louvando Bernardo, Alisson, Mônica e Tony Cantando, ganhou para o Senhor O pequeno Tauano, Sila, Paulinha Essas fotos vocês vão encontrar no Facebook Porque essa noite é noite de festa É noite de louvor, é adoração É festa e louvor, é adoração O povo de Deus que dá o pé no chão É festa e louvor, é adoração É só alegria, vem pra cá, meu irmão É festa e louvor, é adoração O povo de Deus que dá o pé no chão É festa e louvor, é adoração É só alegria, vem pra cá, meu irmão Obrigado, Mistério Quem gostou, dá um gritinho mais forte Então nós queremos agradecer Ao reitor deste santuário, o padre Ulisses A toda a comunidade religiosa Por nos convidar a estar aqui este ano Estamos aqui quase todos os anos Obrigado a produção dessa festa A todos que colaboraram Pra que essa festa acontecesse Deus abençoe Obrigado, Vera, mais uma Coloca tua mãozinha assim à frente E se nessa mão você traz um calendário Um calendário